Você não aguenta mais sofrer com a pressão alta e com medo de ter um câncer? Talvez ninguém tenha te falado, mas alguns remédios que você toma para regular a pressão pode causar câncer. Você não aguenta mais a impotência sexual causada pela hipertensão? Talvez você também não saiba, mas a pressão alta é um dos principais motivos de você não estar mais fazendo seu papel de homem na cama. E também, você está cansado de sentir formigamento nos braços e nas mãos e nas pernas? E aquele peso incômodo na sua nuca que se transforma em uma dor de cabeça terrível? Você está cansado de ficar suado o dia inteiro e com boca seca? Ficar irritado a todo momento, sem disposição para fazer nada? Se você quer dar um basta em tudo isso, assista esse vídeo. Ele pode salvar a sua vida. Nele, eu vou mostrar como se livrar de um câncer causado pelos remédios da hipertensão, como aumentar ou recuperar a potência sexual, como voltar a comer alimentos com gosto e como nunca mais ter que se preocupar com AVC, ataques cardíacos e sem pressão alta. Agora tem um aviso importante. Esse vídeo não vai ficar por muito tempo no ar. Se você, ou alguém que você conhece, sente falta de ar ou subir uma escada, tem tonturas ou dores de cabeças frequentes, apresenta sangramento nasal sem nenhuma razão aparente, ou já sentiu palpitações estranhas no peito, pescoço ou ouvido? Então você precisa assistir esse vídeo antes que seja tarde demais. Antes que uma dessas lápides tenha seu nome escrito nela. O tempo não está ao seu favor. Olá, sou o Dr. Osmar, e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas verdades sobre a hipertensão que os médicos normalmente não te revelam. Essas verdades podem te fazer controlar sua pressão sem remédios e se livrar de uma das doenças mais terríveis que existe, o câncer. Sim, nesse vídeo eu vou te mostrar como alguns remédios que você está tomando podem acabar com o seu organismo e causar dois tipos de câncer. Eu vou te contar também como as grandes empresas farmacêuticas fazem você acreditar que precisa tomar remédios, mesmo sabendo dessas consequências. E como eles faturam 14 bilhões de reais às custas do seu sofrimento. A sua dor é o lucro desses empresários e você continua sendo enganado. Antes de continuar, só quero te pedir uma coisa. Estou liberando esse vídeo exclusivamente para você. Ele não está aberto ao público geral, porque essas empresas estão ameaçando tirar ele do ar. Por isso, assista esse vídeo até o final. Não sei por quanto tempo ele vai ficar disponível. Se você sair, pode ser que nunca mais encontre essas verdades. E passar a vida inteira sem saber como a pressão alta que é simples de controlar pode provocar doenças terríveis como o câncer. Então, o que ataques cardíacos, cartomantes e o dinheiro têm em comum? Provavelmente você está pensando que não tem nenhuma relação. Mas se eu te dissesse que os ataques cardíacos não são o que você pensa que são? Se eu te falasse que as pessoas estão mentindo para você o tempo inteiro, que o sal e o colesterol não aumentam a sua pressão, e que os brasileiros só tomam remédios porque as empresas farmacêuticas criaram a hipertensão nas pessoas? Você pode estar um pouco confuso agora, mas fique tranquilo, que eu vou explicar tudo. Veja, há 50 anos atrás, era comum os médicos recomendarem remédios para controlar a hipertensão. Naquele tempo, não existiam muitos estudos sobre quais alimentos reduziam a pressão arterial naturalmente. O problema é que o tempo passou, e agora os fatos e estudos recentes mostram dois problemas graves. Primeiro problema. Os remédios não servem para controle, apenas para redução temporária da pressão. Eles apenas tratam temporariamente a doença naquele momento, mas não trazem a cura. O problema é que eles são usados como tratamento, e isso leva ao segundo problema, o câncer. Quase ninguém sabe, mas a Sociedade Americana de Medicina publicou um estudo em 2012, mostrando que as pessoas que tomam alguns tipos de remédios para a pressão têm 5 vezes mais chances de desenvolver câncer de boca. O câncer de boca é o responsável por deixar os lábios caídos, inchados e deformados. Quando é diagnosticado, o paciente passa por uma cirurgia labial e por sessões de quimioterapia e radioterapia. Em alguns casos, o câncer... A Câncer de Mundo Legenda Adriana Zanotto